Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente Que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a sorra e não tudo eu sonhei O que fez nessa mudança Onde a fera vira santa Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade? Entender de solidão Será que foi saudade? Que te fez quebrar a cara Sou doença aqui na alçada Dentro do Seu coração Essa foi meu parceiro Amauri Que é apaixonado nessa música Meu parceiro Bruno Vip Essa é pra você meu irmão Fala que você não me esqueceu Que a sorra e não tudo eu sonhei Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade? Será que foi saudade? Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Sou doença que não sara Será dentro do Seu coração Seu coração